A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Bíblia diz assim, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só o fato da gente estar aqui falando do amor de Deus, falando da salvação em Cristo Jesus, isso está gerando fé em nossos corações. Como que eu provo isso? A gente estava pensando em vários outros assuntos, preocupados com nossos afazeres, e agora a gente está pensando em Deus, nas coisas de Deus. Isso é fé sendo gerada em nossos corações. Mas a Bíblia diz também o seguinte, a fé, se ela não ser colocada em prática, ela não serve para nada. A fé, se ser colocada em prática, é uma fé morta. Por que eu digo isso? Vocês já ouviram aquela linda história de que Jesus fez, que Ele nos ama, que Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, venceu a morte no terceiro dia, e Ele tem poder para nos dar a vida eterna. Vocês já ouviram essa história linda? Ela é real, Jesus realmente nos ama, Ele morreu por nós, mas Ele tem poder para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Porém, tem um detalhe que a gente esquece, a maioria das pessoas esquece, é de colocar isso em prática. Se eu e você cremos que Jesus perdoa pecados, nós precisamos falar com Jesus que nós cremos que Ele perdoa pecados, de pedir o perdão dos pecados. Sabe por quê? Jesus não perdoa na marra, Ele quer perdoar os pecados de cada um de nós, mas Ele não vai perdoar nem na força, nem na violência. Ele quer nos dar a vida eterna, nos levar para o céu para morar com Ele para sempre, mas Ele amando a gente, Ele não vai pegar pelo pescoço e falar assim, eu te amo, tu vai vir morar comigo, queira ou não queira, de qualquer maneira, não. Tudo bem, Marcelinho, Jesus só vai levar para o céu, só vai perdoar pecados daqueles que crerem e colocarem em prática a fé que eles têm. Se você crer que Jesus tem poder para perdoar o teu pecado, peça perdão para Jesus. Quando? Você pode ver isso agora. Se você crer que Jesus dá a vida eterna e pode salvar, peça para Ele a salvação. Quando? Você pode pedir agora. Sabe por quê? Ele não disse que a gente tem que estar no culto lá na nossa igreja no domingo. Ele disse assim, você vai me buscar e vai me encontrar quando me buscar de todo o coração. Você consegue ser sincero com o Senhor agora aí no seu coração, no seu pensamento? Você consegue abrir o seu coração e falar assim, Jesus, que palavra que o Senhor trouxe ao meu coração? Eu nunca te pedi para me perdoar, eu nunca te pedi para salvar, eu quero pedir agora. Ele vai olhar o seu interior e vai falar assim, está sendo sincero, eu vou perdoar e vou salvar. A gente pode sair daqui hoje com as nossas vidas transformadas, se a gente for entrar em prática a fé que a gente tem o nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar orando por você. Eu nem vou pedir a você, se não quiser, você não precisa nem fechar os olhos porque você está aguardando atendimento, para você não perder o chamado, se for o caso, mas que o seu coração esteja em Deus. E durante essa oração eu vou mencionar pedido de perdão e pedido de salvação para que você tenha essa oportunidade de pedir ao Senhor o perdão e a salvação, está bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu grande amor ao dar a sua vida por nós, ali na cruz do Calvário. Deus, muito obrigado pelo teu amor revelado em Jesus por nossas vidas. Obrigado pelo perdão que nos é oferecido, obrigado pela salvação que nos é oferecida em Jesus, meu Deus. Nesse momento, Senhor, nós reconhecendo que somos pecadores e sabendo que o Senhor veio ao mundo para perdoar os nossos pecados e nos salvar, nós te pedimos humildemente que o Senhor perdoe os nossos pecados, olha para cada uma das iniquidades que nós cometemos, tudo aquilo que te desagrada e que nós temos o hábito de repetidas vezes cometer, seja mentira, seja a falta de amor, seja o Deus a injustiça, seja o Deus o palavrão, seja qualquer tipo de atitude que te desagrade, perdoa cada um de nós nesse momento. Agora, Senhor, sonda os nossos corações, contempla os nossos corações e vê se é em nosso caminho mal, purifica-nos e limpa-nos. Como cremos também que o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e pode nos dar a vida eterna. Pedimos que o Senhor traga sobre nós a tua salvação, ilumine-se em nossa mente e nosso coração para que gere arrependimento pelo teu Espírito Santo e que o Senhor nos conduza no caminho da vida eterna, só o Senhor Jesus pode nos dar. Oramos agradecidos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. Se você orou pedindo perdão e a salvação e foi de todo o coração, creia que você já recebeu uma vida transformada. Mas o que você precisa fazer? Olha só, eu vou embora, você talvez nunca mais me veja. E agora, o que eu faço, Moisés? Você pode me perguntar. O Senhor Jesus, quando esteve nessa terra, ele disse assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? O batismo não é um ritual da religião, é um preceito bíblico. O próprio Senhor Jesus foi batizado. Quando ele estava andando aqui na terra, ele foi até o Rio Jordão, tinha um homem chamado João Batista batizando pecadores e ele entregava para os pecadores assim, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Os pecadores iam até ele e eram batizados confessando seus pecados. A Bíblia relata essa história em Mateus capítulo 3. De repente vem Jesus sem pecado nenhum, Jesus não era pecador e vem para ser batizado pelo João. Não tinha nenhum pecado para confessar. João levou um susto e falou assim, Senhor, eu que preciso ser batizado por você e tu vens a mim. Jesus falou assim, deixa por agora, a gente precisa cumprir toda a justiça. Jesus chamou o batismo de ato de justiça. Aí João foi lá e batizou Jesus. Jesus vem e fala, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, ele deixou o exemplo para a gente. Se a gente creu, pediu perdão, a salvação, a gente precisa ser batizado. E onde e como a gente pode ser batizado? Agora eu vou identificar. Nós frequentamos a igreja batista em Guapimirim, que é vizinha aqui nessa rua. A Adelia frequenta a outra igreja, a Assembleia de Deus. A Adelia da Assembleia de Deus. E a gente também pratica esse batismo bíblico. Eu queria dizer para você, você pode procurar as nossas igrejas se você quiser. No coleta que você recebeu tem o endereço da nossa igreja. Mas se por qualquer motivo você não puder ir na nossa igreja para ser batizado, para assumir seu compromisso com Cristo, eu recomendo a você que você procure qualquer igreja evangélica séria ou qualquer crente sério. Você com certeza conhece uma igreja evangélica séria ou conhece um crente sério. O que é isso? Uma igreja evangélica séria ou um crente sério? É uma igreja evangélica que não vai dizer para você, dá dez que Jesus vai te dar quarenta, cinquenta, sessenta, não vai fazer rolo financeiro do nome de Jesus. E é uma igreja também, ou um crente, que não vai dizer para você, oferecer Jesus e mais uma pessoa, Jesus e mais um objeto, um amuleto, Jesus e uma superstição. Jesus sozinho tem poder para perdoar e para salvar. Você conhece uma igreja ou alguém que entrega assim? Recebe a Jesus do teu coração e se arrepende e você vai ser salvo? Você pode procurar a nossa igreja ou procurar essa pessoa, essa igreja que você pensou aí. Deus abençoe a todos vocês, que a graça e a paz do Senhor seja bom dia e a família de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Amém, gente. A galera de Ingrascais.